Fala, Brunão, beleza? Velho, aqui quem fala é o Flakes, eu tenho um desafio pra você, caso o senhor consiga bater a real marca de 300 mil inscritos, que eu sei que tu vai conseguir. Se tu conseguir bater a marca, cara, o meu desafio é o seguinte, ficar sem usar boné por uma semana. Eu tô ligado que tu gosta pra caramba de boné, então eu quero ver tu aguentar ficar uma semana sem esconder a carequinha, tá bom? Valeu, Brunão, tamo junto, cara. É, rapaziada, o Flakes me desafiou. E aí, você quer me ver sem boné durante uma semana? Mano do céu, cara, se você perdeu aí os outros desafios dos youtubers, amanhã eu vou fazer um compilado, mas você pode ver nos dois últimos vídeos do canal que estão aqui em cima e no final do vídeo também. Então, hoje estou aqui na minha conta B Clash Team e cara, sem fugir do assunto, se bater a meta de 800 mil inscritos até o final do ano, os youtubers mandaram vários desafios pra mim. Mas vamos lá, vamos aí na Montanha do Porco, nós estamos no momento, vamos para a Arena Eletrovale. A meta, é claro, é a Arena Lendária. Estamos aqui na B Clash, na B Clash Team, no clã B Clash Team. E, rapaziada, temos um baúzinho da coroa pra abrir lá também. Bom, vamos abrir aqui o baú da coroa, ouro mais gemas, também barril de esqueletos, que eu também não tenho muito, bárbaros de elite, bacana. Temos também gangue de goblins, isso é muito interessante. E coletor de lixir, show de bola, beleza. Só melhor se viesse uma lendária. Beleza, beleza, beleza. E vamos mostrar aqui pra vocês, B Clash Team é o clã, vem pra cá com a gente, vem jogar com a gente, rapaziada. Bom, vamos lá, vou mostrar pra vocês agora o deck que eu vou jogar, é, o deck que eu vou jogar pra subir pra Arena Eletrovale. Golem, bebê, dragão, temos também bruxas, é, bruxa e mega servo. E lá embaixo temos também agora o goblins, o tornado, que é muito importante, o foguetão, que é muito importante, e o coletor de lixir, que sempre vem acompanhado de um golem. A bruxa, eu não, eu tô utilizando porque eu não tenho a bruxa sombria, que é o deck que eu utilizo lá na outra conta, na conta principal, rapaziada. Bom, tá muito bacana, apareceu várias ofertas de final de ano, aqui eu não comprei nessa conta ainda, então se você quer que eu compre, já vai deixando seu like, se inscreve no canal. O desafio do Flex tá valendo também, junto com os outros desafios, inclusive do Play Insano, mano. Vamos batalhar aqui? Enquanto isso eu falo, todos os desafios estão valendo, amanhã eu vou fazer um compilado de todos eles, e mandar carinho aqui, e boa sorte pro meu irmão, Lee Edson. Então, pegamos o Lee Edson do clã Os Lendários, um brasileiro, eu tô aí a ponto de passar pra Eletrovale, falta uma vitória. Então, essa vitória, se rolar contra o Lee Edson, vai ser a que garante. Vamos lá, vamos ver o que ele tem aqui pra gente, vamos ver o que ele tem aqui pra gente. Tem o golem aqui, vou posicionar ele um pouco mais pra frente. Ai, caraca. Tá, vamos ter que puxar aqui, porque senão ele vai dar muito dano na minha torre. Meu Deus, tá, beleza. Agora eu vou colocar o goblinzinho ali atrás, atrás do mago, pra poder pegar o mago ali e matar o mago de quebra, vai pegar. Boa, show de bola. É, mais ou menos. O nosso golem quase que ficou vivo, ó, vai tomar mais uma. Ai, caraca. Tá bom, beleza, beleza. Não, tá, tá, tá legal, por quê? Temos o coletor em campo. Vamos tomar, é, vai vir três, será que vai vir vivo? Vai vir vivo, porque ele não vai, com a explosão ele não vai tomar dano. Vamos colocar aqui nosso bebê dragão, pra também não deixar ele dar dano na nossa torre mais. Porque ele já deu um bom dano, já igualou ali, é, o, o que eu dei nele também. Então, vamos agora colocar o segundo coletor. Ele colocou um coletor também. Estamos com dois coletores e ele com um. Vamos ter a vantagem aqui e vamos preparar o golem. Agora é o combo, hein, mano. Agora é o combo, é a hora. Soltei. Soltei, agora o elixir vai vir bombando, ó. Vai pegar um da, boa, pegou um antes de morrer aquele coletor. Show de bola. Agora, a gente vai jogar aqui, ó, a bruxa do outro lado, porque os esqueletinhos que ela vai jogar vão ser muito importantes junto com esse goblin. Agora, meu irmão, eu quero ver ele segurar esse combo, porque vai vir o bebê dragão junto. Agora o bicho pegou, irmão. O que que ele vai... Eita, se quiser esse esqueleto, tá, mas já era, mano, porque as minhas duas tropas de trás, o bebê dragão e a bruxa, são dano em área, rapaziada. E aí, não vai dar. Vai ca... Eita. Vai cair ali a torre. Caiu, caiu a torre já. Vamos puxar um pouquinho pra dar um pouco de dano. Meu tornado ainda não é tão forte. Vamos segurar um pouco aqui também com o nosso mega servo. Tá, beleza? 1 a 0 pra gente. Temos coletor em campo. E ele tá um pouco ferrado, irmãozinho. Ele colocou coletor, então vamos de golem. Vamos de golem aproveitar agora que ele colocou coletor e vamos montar nosso combo atrás, mano. Mesma coisa, rapaziada. Mesma coisa. Dano em área. Opa. Pera aí. Pera aí que eu vou precisar puxar aqui. Tá, eu vou colocar... Ai, caraca. Vamos lá. Vamos puxar tudo pra ver se as duas torres destroem. Não posso deixar dar muito dano. O príncipe salvou, já era. O príncipe deu um dano só. Beleza. Agora o contra-ataque. Tomamos dano, mas vamos mandar até uma carinha, porque, mano, o contra-ataque vai ser zica, mano. Ó, agora vamos puxar aqui pra um goblinzinho. Não, vamos deixar ele matar a nossa torre. Beleza. A torre dele tá tomando muito dano lá com o bebê dragão que bateu no livre, mano. Mano do céu. Olha esse bebê dragão. Já dá pra destruir. Já dá pra destruir no foguetão se precisar. O golem vai segurar ali, do outro lado o mago vai bater, mas não vai adiantar, porque eu vou levar a torre dele. Mandar carinha pra ele aqui, porque já era. Bom jogo, mano. É nóis. E finalizamos. Ele nem derrubou a torre, mano. Ele nem derrubou a torre. Se ele derrubasse, eu teria chance de derrubar a outra tranquilamente. Então, já era. Tava ganho, mano. Mandar até carinha pra ele, porque o negócio ficou louco. 28 troféus e com isso eu subo para a Arena Eletrovale, rapaz. Opa, apareceu a oferta especial, mano. Chegamos ainda lá na Eletrovale. Meu Deus, ainda enrola, né? Eletrovale. E a meta, como eu disse aí agora, é chegar na Arena Lendária. E agora vamos ver aí o que que apareceu pra gente de ofertas. Essa aqui já tinha. Lá em cima tá igual. Ah, beleza. É a oferta Combo Eletrovale. 100 mil de ouro, 1.200 gemas e um baú lendário. Vale muito a pena. Ó, em comparação, pra você ter uma ideia, 1.200 gemas é igual. 100 mil de ouro lá embaixo, contra 20 mil de ouro aqui em cima. Baú super mágico, beleza, é bom. Mas eu prefiro 100 mil de ouro, né? Dá pra dar uma upada legal nas cartas, assim que a gente conseguir. E é claro, se você quer que eu abra todos estes baús em vídeo, rapaziada. Já vai deixando seu like aqui embaixo. Já se inscreve no canal. Eu falei pra vocês e tá valendo se bater a meta de 800 mil inscritos até o final do ano. Tá difícil, eu sei. Mas não duvido. Vocês aí são zica. A qualquer momento, vocês podem fazer uma zoeira. Ou algum youtuber fazer uma zoeira e o negócio começar a explodir, mano. Então, eu não duvido, porque eu já vi isso acontecer, rapaziada. Então, é isso. Se bater 800 mil inscritos até o final do ano, eu vou ter que cumprir algumas promessas meio embaçadas. Mas tá valendo. É isso, rapaziada. Se inscreve no canal, compartilha com os amigos no WhatsApp, no Facebook, no Twitter, no Instagram. É nóis. Um abraço. Não esquece de comentar aí embaixo. O que você achou? Quer que eu compre essas ofertas? É nóis. Fui. O que você achou? Tchau.